Sem ficar marcando stories, postando foto aqui nesse espelho, beijando. Entendeu? Ó, não vai ter mais nada disso. Entendeu? Não vai ter mais nada disso! Entendeu? Sabe por quê? Porque nem na boca eu tô beijando e tô saindo como se eu tô pegando. Deus, eu... E nem eu tô beijando. Caralho, é mesmo? Ué, sabe o que ele fez? Teve que pegar o do caminhoneiro pra deixar ele em casa. Sem celular. Bora, bora, bora. Bora, Bruce! Cadê Brute? Brute! Cadê? Brute! Bora pro outro pau no puto caralho. Isso. Aí ele vai vindo. Aí ele vai vindo. Pra quem não conhece, Bruce é meu amigo de infância, mano. Aí vem formigando. Bruce nem conhece antes da fama, parceirão... Enfim, meu parceiro aí de milianos. Tá indo com nós. Falei pra ele, Bruce, tô triste. Vamos viver. Venha. Aí ele pegou as coisas e falou, ah, tô aqui mesmo, vambora, né? Tá indo geral. Tchau. Cadê? Meu Brasil. Sobrevive. Mano, eu vou pegar a copinha, mano. Mas eu tô com sede aí. Chate, isso aqui é água normal? Natural, é. Caralho, entendi. Ô, desliga a porra da luz, caralho. Tô... Tô achando o quê? Que eu sou dono da... da light? Porra. Desliga a porra da luz aí. Ó, já quer roubar meu casaco. Não, 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 Britinho. Não. Bora? Não, 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 não. O quê? Não, 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 não. E aí, pai? O quê? E pra o quê? Dá pra um rede. Se eu comprar esse aqui, eu acho que combina com o oco no enviado. Tá não? Eu vendo pra você. Sabe quanto quer? Sabe quanto quer o casaco? Eu acho que é... Vou botar um chute de 40 mil. Não. Não? Menos? 35. Ah, foi como? Eu falei o chute, né? Caralho. Olha aí, ó. Aí comida, tá? Cabelinho na régua de cortar. Vou pintar um loiro na cria, ó. Parântrofe. Quer mandar? Hã? Quer lançar? Porra, claro. Levou? Levou. Não, levou não. Vou bater o lute. Cabelo lute, sabe? Ah, pode fazer luzes? É, pô. Lute. Conhece não? Lute que deixa... É... Já falou pros caras? Como? Plano de roubo. É mesmo. Aí, pô. Cadê, pô? Bora descer. Cadê? Chama o Bruce. Ô, Bruce! Ficou botando música. Bora! Ficou botando música, entendeu? Ficou botando bem mototaxi. Quero que tu me leva. Bora, bora, bora. Ei, 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 ei. Alô. Puxa a luz aí que eu vou acelerando a milhão e o cívico. Tô atrasado. Tchau. Valeu, velho. Marco! É oito e meia, cuzão. Vou... Vinte e... Meu! Não, nós tá fudido. Vai, bora, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora, bora. Leandro, o que nós tá fudido é brincadeira. Não, mas tem meia hora pra chegar um arulis e entrar no voo que depois... O voo daqui é meio perdendo. Não, já perdemos. Voltou de novo. Tô achando porra. Ah, não. Quem te comprou com gás, irmão? Água mineral. Olha esse aqui, chat. Água mineral natural. Por que que essa porra tem gás? Não fala água com gás natural. Agora não, a gente é o quê? Gás. Agora pronto. Água mineral natural. Caralho, bebe aí. Ah, madrudo, madrudo. E aí, pô. Já tá fudido, ó. Que isso? Porra, não tem a barra de moeda com isso. Que rumore? Pegar uma água. Tu quer pegar uma água? Pô. Perdemos o voo, hein? Porra, sabia... Mano, chat. Eu tentei pegar um jato. Só que nenhum pôde ir com nós e voltar no dia que eu queria. Tudo... Mimimi. Aí, o que que acontece? Bastendo com o voo normal. Tu voa no guia para o lado de beber? Poxa, eu tô bebendo a porra do... Energético. Menor energético do mercado, pai. Tá maluco? É mesmo? Ah... Agradecer a galera da Vibe. Deixa eu ver. Fala logo. Agradecer os caras da Vibe que mandaram tudo energético aqui pra casa. Tudo zero. É bom? Tem vários zeros. Olha, para aí, tá aquele bagulho de chiclete, hein? É gostoso mesmo. Tutti-futti. Falando uma coisa. E aí? Já menosprezei Vibe. Sabia? É? Mas aí eu olhei depois e gostei. Já vamos colocando um campo já, hein? Eu gosto. Levinho. Aqui. Viado, tá sumindo ainda, viado. É leve, né? Não é pesado. Perdeu, hein, Bruce? Perdeu, pode. Perdeu... Perdemos o voo. Vai pagar tudo. Não? Vibe a mesma daqueles de dois litros. Eu acho que tem dois litros. Mas eu prefiro a de sabor. Caralho, tá parecendo. Esse aqui de sabor. Tá tirando cueca por quê? Bota a cueca. Vambora! Vai ficar! Vai ficar! Dinheiro na calma, calcinha no chão, vibe é ruim, viu? Dinheiro, vibe é ótimo. Caralho, eu tô recebendo zero reais, pô. Mandou aqui pra casa, eu gostei do bagulho. Se eu não gostasse, eu não gostava, não. Agora pronto. Agora pronto. Mamura, né? Se a gente perder, é por causa do brother, né? O brother. Se perder, você me deve quatro mil! É mais! Pode fechar aí quando ele sair. É sério, vai ficar bala, não é possível, velho. Eu tô falando, cadê? Vambora! A bolsa do Olivetone ali é... Por que ele tá apontando? Por que ele tá apontando a porta da camisinha? Demorou isso? Ele só tá tirando a cueca. Meu Deus do céu. Pra que tirar a cueca? Ninguém vai chupar a pica dele, viadão. Meu Deus do céu, velho. Ih, tá vindo cantando! Vambora, cara! Vambora, Little Red! Vambora, mano! Porra, caralho! Gosto que representou com a camisa. Representou com... Mas tudo isso pra uma mochila? Porra! Ah, não é possível. Não tava cabendo aí. Não, não, não. Não, não, não.